Trimóveis continua imbatível, tratamento diferenciado, referência em produtos, imbatível nos preços. E olha, aqui tem tudo o que você precisa para deixar o seu escritório, seu consultório, escritório na sua casa, sala de estúdios do seu filho, perfeitas, com os melhores móveis e, olha só gente, utensílios, você está pensando em cadeiras? Cavalé, 6 anos de garantia, você tem cadeiras aqui de modelos diferenciados, estilos, para você deixar sua casa muito mais bonita, seu escritório muito mais bonito, está desenvolvendo projeto com arquiteto? Passa na Trimóveis, eles vão deixar o seu projeto muito bacana com produtos de qualidade. Trimóveis é tratamento diferenciado, referência em produtos, imbatível nos preços. E olha, o endereço muito fácil, Avenida Badibacite, 3.990. O telefone é aquele que você já conhece, 3222-1920. E devido às obras anti-enchente na Badibacite, como é que você chega na Trimóveis agora? Vem pela Prisciliano Pinto, chegando na rua do seminário, você desce uma, duas, até Avenida Badibacite. Logo à sua esquerda, chegou na Trimóveis. Está fácil, não perca. Pensou em imóveis? Pensou Trimóveis. O endereço certo, com a melhor condição, é o endereço. Lembrando Badibacite